Bem, eu acho que o projeto vai sair do papel de um jeito ou de outro, como ele falou. Até porque isso faz parte aí de toda uma articulação política e tem nisso tudo aí a tentativa de criação de uma SAF parcial, que ele diz se inspirar no Bayern de Munique, mas a gente vai voltar a esse assunto oportunamente com mais profundidade. Até que ponto o Bayern fez realmente esse tipo de ajuste, digamos assim? Você selecionou pontos que eu acho que ele tem razão. Por exemplo, o modelo do Palmeiras, eu sempre digo e continuo achando, é o melhor acordo já feito por um clube brasileiro para construir um estádio. Por quê? Não tinha dinheiro e, consequentemente, teve o estádio, porque não pôs nenhum centavo. Alguém colocou para ele. O preço. Você tem que compartilhar o estádio por 30 anos com esse parceiro. Mas, se não fosse o parceiro, o Palmeiras não teria o estádio. Por que eu concordo até com ele quando ele fala isso, que o modelo do Palmeiras não é bom? Para o Flamengo não é bom, porque o Flamengo tem dinheiro. O Flamengo faturou quase 1,4 bilhão. Não dá para comparar a realidade do Flamengo de hoje com a do Palmeiras, quando esse acordo foi firmado lá em 2011, 12. Foi por aí, né? Porque o estádio foi inaugurado em 2014. Isso foi inaugurado, sei lá, em 2010. Nem me lembro exatamente quando. Ainda era o Beluso, o presidente. Olha quanto tempo faz. Então, era uma outra realidade. O Palmeiras tinha um estádio dele, antigo, queria reformular completamente. Ganhou um estádio, um prédio administrativo, um prédio de quadras, tremendo upgrade no clube. E o estádio tem um vínculo direto com esse momento de sucesso do time de futebol. Então, para o Palmeiras foi perfeito. Mas o que é bom para um determinado momento pode não ser bom para outro. O Flamengo tem condições de buscar, imagino eu, sem SAF, com outros meios, outros tipos de parceria, quem sabe, a viabilização desse estádio, que pretende construir. Até porque é uma obra que levaria cinco, seis anos, pelo menos. Não é algo para você colocar ali um bilhão e meio, um bilhão, sei lá quanto vai custar o estádio, de uma hora para outra. Seria algo para se fazer aos poucos, né? Então, saídas existem, cabe a ele, os seus pares, encontrar. Então, eu entendo que faz sentido o que ele falou. Talvez ele não tenha explicado direito. Se fosse o Flamengo antes da reformulação e o Flamengo tivesse condições de fazer um estádio na Gávea, que até cabe ali, né? O espaço da Gávea, por exemplo, ele é igual, um pouquinho maior, que o espaço ocupado pela Arena da Baixada. Daria para fazer um estádio ali, grande, para 40, 50 mil pessoas, aproximadamente, no tamanho do Allianz Parque, que também era um terreno muito apertado para um estádio maior. E foi encaixado ali o estádio. Ah, que pega a sobra na piscina e tudo, mas deram um jeito e o estádio está lá. Então, daria, se o Flamengo conseguisse autorizações para fazer na Gávea. Mas teria que ser dessa maneira. Isso em 2010, sim. Hoje, em 2024, pensando que isso seria para fazer essa obra a partir de 2025, que esse ano seria o ano para comprar o terreno, eu acho que até faz um certo sentido. Você perguntou também outra coisa, Llandinho, que eu acho que me perdi. Gabigol. Sobre o Gabigol. O Gabigol, eu acho que também é a mesma coisa. Muita gente fala, ah, ele vai deixar o Gabigol na pista. Como é que ele vai renovar um contrato com um cara que está suspenso, que há muito tempo não joga bem, e que na negociação que começaram a fazer no ano passado, de forma equivocada, o departamento de futebol, e travou nele, inclusive, não por conta dele só, mas pela pressão que ele sofreu, o presidente do clube, queria aumento e tudo mais. O que justifica um aumento de salário e um contrato longo para o Gabriel, ainda mais agora que ele está suspenso? A analisão tecnicamente não justifica, ele suspenso também não justifica. Ah, tem o risco de perder um ídolo? Tem o risco também de perder o Flamengo. É isso que as pessoas têm que pensar. Tem o risco do Gabriel perder o Flamengo. E indo para um outro clube virar o quê? Virar um qualquer. Virar um jogador secundário. Se ele for para o Corinthians, não sei aonde, ele vai ter que ralar muito, mostrar muito futebol, fazer muitos gols, para ser respeitado e amado pela torcida. O que ele não está conseguindo fazer nem no Flamengo. Então, por que ele não procura fazer isso desde já? Porque ele não vinha fazendo. Até esse ano estava se esforçando, mas não estava rolando. E agora está suspenso. E está suspenso até que alguém prove o contrário, por conta de uma atitude absolutamente tola. Tola. Tudo isso é desnecessário. Acho que o clube está sendo até muito elegante com relação a ele, porque está defendendo, está recorrendo, e você não vê ninguém do clube atacar o jogador publicamente. Nos bastidores, os caras podem estar muito perto da vida com ele. E motivos para isso não faltam. Ele está desfalcando o time. O correto, hoje, seria o quê? Se ele for realmente suspenso, se não conseguir mudar esse cenário, ele fica lá em banho-maria, a lei dá ao Flamengo o direito de suspender os salários dele, e renovar o contrato pelo período de natividade. Então, se ele cumprir a suspensão realmente até o ano que vem, até abril, ele pode ter o contrato automaticamente renovado até janeiro de 2026. Então, falar de renovação de Gabriel hoje é loucura. Não faz sentido. Aí eu acho que não tem jeito. Não é uma questão do que ele acha. É o que ele tem que fazer. O dinheiro não é dele. É do clube. Simples assim. E não tem cabimento. Hoje, renovar o contrato de um cara nessas condições. E eu acho que é importante também pensar no outro lado. A importância do Gabriel para o Flamengo, e a importância do Flamengo para o Gabriel. O que seria o Gabigol sem o Flamengo? Pensem nisso. O que ele era antes do Flamengo? Um jogador que bateu na Europa e não ficou. Jogou uma promessa, uma grande promessa do Santos antes disso. Jogou em dois times europeus, não conseguiu nenhum destaque. Mal jogou. E no Flamengo ele se transformou. Então, como é que vai ser o Gabriel fora do Flamengo? Ainda mais o Gabriel desse último ano. Porque a gente não sabe se vai voltar a jogar tão bem. Tomara que volte. Mas de 2023 para cá, não é uma fase ruim. Foi uma temporada muito ruim. Muito ruim, inclusive, e algumas declarações muito infelizes, na minha opinião, que ele acabou protagonizando. Então, eu acho que nesse aspecto está certo. Agora, quando ele fala de SAF, até agora não convenceu ninguém. Eu acho que vai ser difícil. Não convenceu ninguém, não. Não convenceu a maioria. E acho difícil de convencer. Pelo menos ele falou que a SAF sai de um jeito ou de outro. Eu lamento que durante a entrevista, eu lhe vi um momento que ele falou, nós estamos trabalhando, e o entrevistador interrompeu para perguntar uma outra coisa, e ele não voltou mais no assunto. Até quem percebeu isso foi o Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, que sacou essa. E eu falei, pô, é verdade. Na hora que ele parecia que ia falar alguma coisa nova, aí foi interrompido com a pergunta, e aí não voltou mais, não retomou mais o fio da merda, mas aí já foi. Agora é esperar ou tentar tirar dele, quem tiver condições de falar com ele, alguma coisa a respeito disso. Eu não vou interromper vocês com perguntas necessárias, mas vou falar com o Danilo um pouquinho, voltando um pouco a fita, sobre estádios, modelo. O Palmeiras reinaugurou o seu gramado, a cortiça, não sei se você, como diria o outro, provou a cortiça, ou aprovou a cortiça. Ou provou, não provou. Vem de Portugal junto com o vinho e tal, vários carregamentos e tal. Exatamente, isso aí vai bem, né? Mas o que significa essa volta ao Allianz? Alguma possibilidade das relações entre Palmeiras e W Torre se estreitarem, ou vai continuar sendo nesse ritmo do conflito, essa volta do Palmeiras ao seu estádio? E, aliás, o Abel conclamou os palmeirenses a partida de volta no Allianz, dizendo que vai chegar caminhão de não sei o que, de pedra e não sei o que lá, para todo mundo fazer parte do mutirão com o Maltito Paulista. Como é que foi essa volta ao Allianz? É, o Abel conclamou, como você disse, a volta ao Allianz da torcida, porque ele sabe, e ele já reclamou disso contra o Novo Horizontino, da ansiedade da torcida. Estava 0x0 contra o Novo Horizontino, em 15 minutos o estádio parecia que o Palmeiras estava perdendo. Não sei se era medo dos pênaltis, não sei se é só corneta, enfim. E aí ele sabe que com 1x0 para o Santos no jogo de ida, é capaz que se com 20 minutos o Santos consiga enrolar o jogo, jogar o 0x0 lá para frente, é capaz que o estádio esteja lá uma pilha de nervos, ainda mais considerando o histórico do Palmeiras em uma eventual decisão de pênaltis, vencer por um gol de diferença e levar para os pênaltis. Então, acho que ele já está preparando a torcida, para ser uma torcida que apoia do começo ao final, e não que já comece avaiando no primeiro passo errado, como foi contra o Novo Horizontino. Tenho sentido essa cornetinha do Abel ali, sem falar com todas as letras, mas juntando o que ele falou ontem com o que ele falou contra o Novo Horizontino, essa é a minha conclusão. O gramado, os jogadores de fato gostaram, mas também não tem como não gostar da mudança em relação ao que era aquele chicletão que virou com o termoplástico anterior. O que eu acho engraçado em relação à cortiça é que agora é assim, Arnaldo, agora a cortiça é a melhor tecnologia possível, porque ela é sustentável, ela melhora a temperatura e não sei o quê. Quando contrataram, quando colocaram o termoplástico, era o mesmo papo, porque o impacto com o termoplástico é o melhor que se tem hoje em dia, é a tecnologia mais avançada da Europa. Esqueceram de testar a cortiça num lugar que faz 35 graus. Essa foi a desculpa oficial do fornecedor holandês do termoplástico. A gente não sabia que nos trópicos ela não aguentaria a temperatura. Agora a cortiça vai estar aí, mais três, quatro anos, a gente vê a próxima reclamação. A verdade, verdade mesmo, é que o bom seria se todos os estádios tivessem um gramado natural, como tem a Neoquímica, por exemplo. Mas enfim, isso é um sonho distante, ainda mais considerando o que o Palmeiras tem, os shows e essa gestão do estádio com a W Torre e tudo mais. Mas a minha impressão é essa, Arnaldo. Acho que o Abel está já preparando o terreno, já tentando dar uma acalmada na torcida, porque sabe que, ainda mais com o Carilli, o Santos vai jogar, vai tentar explorar essa vantagem de 1x0 de toda forma. Danilo, o que você prefere? O que você prefere? A grama artificial sem dívida ou a grama lá de Itaquera com dívida? Ah, não. A gente até falando do modelo, é o que o Mauro levantou bem. No caso do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras hoje tem o melhor modelo do que a gente encontra no futebol brasileiro. O Flamengo pode encontrar um modelo melhor, porque é um time que fatura um absurdo, faturou mais de um bilhão no ano que não ganhou nada. Mas hoje, em todos os estados que a gente tem, para mim, o Palmeiras ainda é o melhor modelo. E aí, essa grama sintética é uma questão que não tem o que fazer com o tanto de show que tem lá. Inviável. Até tem, né? Até tem. Aquele sistema do Real Madrid, de tantos estados americanos. Lembrando que no regulamento do Campeonato Brasileiro desse ano, vai começar o Brasileirão daqui a pouco. Quem tem grama sintética é obrigado a ceder o estádio para o adversário testar, a cortiça ou o clássico. Na véspera e no ano que vem, talvez não tenhamos gramado sintético, que hoje faz parte do estádio do Palmeiras, do Botafogo e do Atlético Paranaense.